E de repente, sem caravelas ou espelhinhos, fomos redescobertos pelo mundo. Bilhões de olhos curiosos se voltaram para o bom e novo Brasil. Continuamos diferentes, mas deixamos de ser exóticos. Temos Brazilian Soul e Brazilian Style. Misturamos referências como um chef mistura temperos. Afinal de contas, não temos um estilo. Temos todos. O brasileiro novo tem orgulho renovado. E mesmo estando mais atento e sofisticado, não deixou de ser brasileiro. Não deixou de valorizar a arte de conviver. E para atender esse brasileiro, nasce a Habitat. Uma coleção contemporânea do que produzimos de melhor em design, paisagismo e arquitetura. A combinação perfeita da arte de viver e conviver. Habitat. Um novo estilo de viver e conviver. Você merece o melhor. O incomparável. Um novo jeito de viver e conviver. Você merece a nova coleção do Habitat. Um espaço de dimensões únicas que ocupa dois quarteirões inteiros em pleno coração do Brooklyn. São 20 mil metros quadrados em um bairro consolidado e desejado. Não há nada parecido na região. E se você já se encantou com o Habitat em sua primeira fase, irá se surpreender com o que vem por aí. O mercado imobiliário do Brooklyn se tornou mais importante, eu diria, o bairro mais importante da Zona Sul, depois da Operação Águas Espraiadas. E o projeto do Habitat trouxe a sofisticação, a modernidade, a contemporaneidade que o Brooklyn não tinha. Redescobrir o Brooklyn é a melhor forma de entender. Porque todo mundo gosta de um bairro tão residencial como esse. Infraestrutura completa de serviços, como escolas, clubes e shoppings próximos. Ruas largas em um bairro plano, que já é muito bom. Mas vai ficar ainda melhor quando todas as melhorias da Operação Urbana estiverem concluídas. Está tudo planejado. Novas estações de metrô da linha Lilás e o monotrilho da linha Ouro passarão por ali. O que resulta em mais transporte público de qualidade. Vias ampliadas de acesso às principais regiões da cidade, incluindo aeroporto e imigrantes. E sem contar o que já existe. Corredores importantes como Ibirapuera Vereador José Diniz, Avenida Santo Amaro, Roberto Marinho, Bandeirantes, Berrine e Marginal Pinheiros e Ciclofaixas. Tudo já em andamento. O grande benefício do Brooklyn hoje é a proximidade de vias de acesso e principalmente a novidade que é o metrô. O metrô chegando vai trazer também uma nova facilidade que é o que as pessoas buscam hoje. Menos tempo no trânsito, fazer tudo a pé. E este morador do Brooklyn, principalmente o morador do Habitat, ele terá. Você já se encantou pelo bairro e certamente irá se apaixonar por mais essa novidade. Começa agora o Habitat 2. Quando a gente começou a estudar esse terreno no Brooklyn, numa área consolidada, o ponto de partida para nós foi assim, tem que ser um projeto diferenciado, tem que ser um projeto que tenha reflexos no entorno, que as pessoas que moram na região, as pessoas que passem pela região, que seja um marco, uma referência. E ele foi pensado para o público família. Família já consolidada, estruturada, que gosta de bairro, que quer morar num bairro de alto padrão. É uma família que quer conforto, uma família que quer praticidade, ela quer estar próxima de meios de transporte, próxima do seu trabalho. E principalmente é uma família que busca segurança. Então ela vai se inserir num contexto muito urbano, mas ao mesmo tempo ela vai estar num ambiente totalmente seguro. Chegou a hora de conhecer o time de estrelas que foi chamado para desenvolver e pensar esse projeto em todos os seus mínimos detalhes. Para começar, o renomado escritório Aflalo e Gasperini traduziu o estilo de vida contemporâneo em linhas e formas, trazendo grandiosidade ao projeto. As duas torres que compõem esse condomínio, elas têm 27 e 32 pavimentos. Então nós temos elementos em fatias, ou seja, nós temos três elementos de fachadas diferentes, que se compõem e se repetem de três em três andares. Essa diversidade, ela é importante para criar uma personalidade para essa fachada, diferenciando esse grande conjunto dos outros. E marcando também na paisagem da cidade, ainda mais por serem torres altas, como aquele empreendimento. O paisagismo ficou nas mãos de Luiz Carlos Orsini, que com seu talento e criatividade, transformou milhares de metros quadrados em espaços integrados, bonitos e capazes de criar a sensação de um parque dentro do empreendimento. Como o empreendimento ocupa toda a quadra, então o passeio tem a mesma linguagem nele todo. E é uma forma sinuosa que vai entrando um pouco para dentro do empreendimento e vai saindo. E as pessoas que vão circundando podem usufruir disso, porque vão ter uns mobiliários onde elas vão poder dar uma parada, conversar, uma descansada. Então isso é uma linguagem também diferenciada que a gente está lançando. E esse o lado externo conquista pela beleza, arquitetura e brasilidade. Internamente, a originalidade é por conta de dado castelo branco. Acho que a decoração pode trazer benefício no sentido de sensação. Isso é que é legal, aliás, da nossa área. Criar através de material, através de luz, através de tecido, através de madeira. Causar essa sensação de acolhimento. Houve essa preocupação nesse projeto desde a área comum, desde o hall de entrada, passando pelas áreas comuns de uso, seja gourmet, seja jogo, seja criança, seja o que for. Com esse objetivo, não é uma coisa simplesmente bonita, plasticamente, mas é o bonito unido ao acolhedor. Os irmãos Campana, com sua criatividade de transformar espaços em design puro, não poderiam ficar de fora desse novo momento do empreendimento. Uma obra de arte exclusiva foi criada para compor os halls sociais. Eles não seguem tendências, eles inventam tendências. Ou seja, mais uma vez, o Habitarte faz um convite à inovação. Um novo jeito de viver e conviver em São Paulo. Você confere agora todos os detalhes do Habitarte 2. O Habitarte Amarelo tem duas torres, duas torres distantes entre si, duas torres que não têm fundo, nem lateral, nem frente. O escritório do Aflali Gasperini fez uma concepção do prédio 360 graus. É uma fachada contemporânea, uma fachada muito rica em elementos arquitetônicos, com pergolados, brizes, pinturas de diferentes materiais, diferentes cores. Através da colocação, da inserção dos prédios, projetar não só os cheios, mas como os vazios. A gente criou uma grande guarita, uma portaria, onde a gente tem ali o pulmão de acesso, tanto de veículos quanto o de pedestres, o que dá uma segurança, que é muito importante hoje em dia para a nossa vida, na vida atual. E a gente tem um acesso de serviços, que é na Rua Flórida, que é um acesso para as docas. Então, foi muito bem pensado essa questão de mudanças, de você receber alguém para prestar um serviço no seu apartamento, e um controle sempre muito bem feito. Então, até pensando no trânsito, além disso tem vagas de visitantes. Os itens de lazer é um ponto bastante forte nesse projeto, porque a gente tinha que atender um público que vai desde as crianças até adultos. E aí 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 E nos apartamentos, as plantas têm a flexibilidade como palavra-chave. Elas contam com a dimensão que o cliente deseja e precisa. O Habitat Amarelo, ele conta com metragem de 127, 100 metros e 80 metros quadrados, aproximadamente. A gente deixou a infraestrutura de ar condicionado para os dormitórios. E no terraço, então, o gradil de vidro e a churrasqueira entregue com a bancada em granito. Todos os apartamentos serão entregues com terraço gourmet e depósito privativo no subsolo. A gente criou uma iluminação diferenciada no terraço. A gente criou um rasgo na arquitetura, composta com um projeto de iluminação, de luminotécnica contratado para o empreendimento todo, que trouxe essa leveza no terraço e num conjunto como um todo. Incrível, não? O Habitat Amarelo 2 surpreende por suas plantas com dimensões únicas, com ótima aceitação na região. Mas e as vantagens do Habitat? Continuam as mesmas. Vamos relembrar. A loja Saint-Marché Integrada é uma delas. Traz para a porta de casa uma rede de supermercados que é referência em produtos de qualidade, gastronomia e sabor. Ou seja, é bom para o bairro e melhor ainda para quem é morador do Habitat. E o mais fascinante nessa nova coleção Habitat é que o empreendimento contará com uma praça exclusiva com paisagismo assinado pelo Escritório Orsini. Mais de 1.200 metros quadrados de puro verde. E o privilégio de contar com um refúgio verde bem ali no térreo do seu condomínio. Já pensou? É um diferencial realmente exclusivo. Essa praça, ela vai margeando todo o acesso das torres. Além das árvores remanescentes adultas que já existiam no local, estaremos incorporando umas 40 árvores da Mata Atlântica e arbustos de origem tropical, subbosques, gramado, praças de pedra. É uma praça bastante contemplativa e a gente acredita que vai ser o grande refúgio desses moradores. É fascinante poder ter isso, né? Acho que todo mundo gostaria de ter uma praça com essas dimensões, com essas proporções aos seus pés. Certamente essa nova etapa do Habitarte será um sucesso e você fará parte dele. Corretor, nós da Stan Uni desejamos muita sorte pra vocês. Agora depende de você fazer o sucesso da nova fase. O produto tá redondinho. Desde localização, a gente tem mobilidade urbana, tem o metrô, tem o San Maché dentro do complexo, né? A praça aos nossos pés. Você tem chance de oferecer pro seu cliente um produto que com certeza ele vai fazer um bom negócio e vai ter um final muito feliz aqui nesse apartamento. A gente conta com vocês e deseja muita sorte. O moderno conceito de viver e conviver ganha ainda mais destaque em um empreendimento único. Unistan, convidam você a fazer parte desse bem-sucedido capítulo da história de São Paulo e do Brasil. Brasil com S de sucesso.